Salve! Salve, baseado, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo, e mano, chegou o momento, momento muito esperado por muitos, momento de a gente sortear os 60 mil reais do mês de abril. Torteio mensal do mês de abril, uma AK Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler. Torteio sinistro, e durou o mês de abril inteiro, vocês foram participando durante o mês de abril inteiro, e hoje a gente vai conhecer o vencedor dessas 6 skins. Estamos aqui no CSGonet, antes eu vou tentar só ganhar alguma skinzinha aqui, que eu já tenho em mente qual, e logo depois a gente já vem pra esse sorteio. 60 mil reais. Lembrando, um ponto muito importante, não é porque o vencedor vai aparecer aqui que ele é realmente o vencedor. Vai ser verificado com o gringo, que realmente ele fez o depósito, que ele usou o cupom sorte, então tem toda uma verificação. Então qualquer problema que der, aqui se a gente suspeitar, ou mesmo sem a gente o suspeitar, mesmo que esteja claro que o cara depositou, vai passar pela verificação do gringo do mesmo jeito. Pode ser alguém que eu conheço, eu sei que depositou, vai passar pela verificação do gringo de qualquer maneira. Qualquer maneira vai passar pela verificação do gringo. E agora, mano? É agora. Logo depois que a gente sortear, a gente já vai criar o sorteio mensal do mês de maio. Está tão incrível quanto. O sorteio mensal do mês de maio, a gente aumentou um vencedor, então no mês de abril foi um C6, mês de maio 7. Duas alpes fade, duas alpes fade, que no CS2 está incrível. E mais cinco facas fade. Ursos, Huntsman, M9, Survival e Clash, perfeito? Lembrando como faz pra participar desse sorteio, aqui na descrição do sorteio explica muito bem. Eu vou explicar. Pra você participar do sorteio, basta você depositar no CSGO.net usando o cupom sorte. Depositou no CSGO.net usando o cupom sorte, você já pode participar. Cada dólar depositado é um ticket. Então se você depositou um dólar, você vai ter um ticket. Dois dólares, dois tickets. Cem dólares, cem tickets. A quantidade de dólares que você depositar equivale a um ticket no sorteio. Porém, tem que ser utilizando o cupom sorte. No caso do sorteio mensal, no mês do sorteio. E além disso, a gente tem aqui na live os sorteios relâmpos que acontecem todos os dias, tá? Hoje é uma Survival Crimson Abbey, ontem foi uma Huntsman autotrônica, Bayonetta Forest de Pet, Glove Scarlet Mag, Bowie Freehand, Flip Freehand. Todos os dias, sorteios relâmpagos. Sorteio relâmpago é pra quem depositou no dia. E participou do sorteio relâmpago, pode participar do sorteio mensal também. Participa dos dois. E aí, tipo, depositou 10 dólares hoje, 10 dólares amanhã, 10 dólares depois. Você vai participando de todos os sorteios relâmpagos. Não esquece que você tem direito. Você depositar um dia, vem na live, twitch.tv barra sal e participa do sorteio relâmpago do dia. Aí, Saulão, e se eu depositar num dia que você não fizer live? O seu depósito vai valer pro sorteio relâmpago o seguinte. Se eu não fizer live, inclusive acumula. Se eu não fizer live um dia no dia seguinte, são duas facas. Acumula. Então, sempre ligado nisso. Vamos lá, clã. Eu quero pegar pra mim essa Glove aqui, ó. Essa luva aqui que eu e o chat concordam que falta ela no meu inventário. Então é ela que eu vou tentar pegar aqui. Sgol.net cupom sorte. Eu vou naquela minha estratégia padrão. Esquipa 3. E dar um tiro. E logo em seguida a gente já vai sortear AK Gold Arabesque mais 5 facas. AK Gold Arabesque Factory New, hein? Pá. Pá. Pum. E aqui a gente vem pro Tei, né? 36. 19. 94. Reseta a estratégia. Reseta a estratégia. Pá. Pá. Pum. 1, 2, 3, 53, 72. 72. Reseta a estratégia. Ah. Ah, porra. Vamos. 10 dólares virou 520, mano. 10 não, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 dólares virou 520. Esquipando o Red. Já vou pegar essa luva. Que é uma que o chat falou que tava precisando. Agora não precisa mais. Que agora nós tá trajadão de handwrap. Isso é CSGO.net. Isso é cupom sorte. Inclusive isso que eu acabei de fazer aqui é pra mostrar pra vocês. Você não deposita no CSGO.net pra ganhar sorteio. Você tem que ir com a visão de vou depositar no CSGO.net pra lucrar skins de CSGO. Essa é a visão que você tem que ir. Agora, se ganhar o sorteio... Chate quem quer sacar? Chate quem quer sacar? Chate quem quer sacar? Meu Deus do céu. Espera essa handwrap chegar. Depois nós... Depois nós pega... Vamos... Depois nós pega essa handwrap, velho. Agora a gente tem um assunto mais importante pra tratar aqui. Eu vou começar sorteando de baixo para cima. Perfeito? Vou começar do canivete Doppler pra cima. E o... Tipo assim, a gente vai chegar numa M9 Doppler. Depois uma Carambit Doppler. Depois a gente vai pra AK Gold Arabes. Vamos lá. Canivete Doppler. 5, 4, 3, 2, 1, 8. Canivete Doppler é do Pedro Carvalho. Com 208... No preenchimento de 208 dólares. Ele aqui, no total, preencheu 705. Vai ter toda... Ele colocou essa print aqui. Seu pagamento foi feito com sucesso. Não tem importância. A print... Ele bateu a print errada. Inclusive, agora tem o como preencher o formulário, né? Tutorial para as mulas do chat. Não tem importância. Não tem importância. Não vai ser por causa de uma besteira dessa que eu vou tirar o prêmio dele. Claro que não. A gente vem aqui num bloco de notas. E coloca aqui. Canivete Doppler. UiD. E do lado aqui, 705. Depois dessa verificação aqui, ainda vão ter mais duas verificações. A primeira verificação, que eu vou entrar na planilha de todos os participantes. Vou filtrar por esse D do Sérgio Cigonetti para ver se não preencheu mais de uma vez. Dano ok. Eu ainda vou mandar para o gringo. E o gringo ainda vai verificar. Então, tipo, é impossível burlar. É impossível burlar. Próximo. Canivete Falcon Doppler. Oi. Dereck Silva. Dereck Silva. 3.307. O Dereck chapuletou, chapuletou. Tá lá aqui, ó. Mandou aqui. Não deu para ver na print dele. Ah, não. Deu sim. Bom sorte. Eu que estava com o zoom mesmo. Está tudo certinho aqui, né? Mas vai para a verificação. Del Gringo. Del Gringo. Verificação Del Gringola. Ursos Doppler. Ursos Doppler. Vamos lá. Oi. O André. O André no último sorteio foi deitado muito, velho. O André foi muito beitado. O André Jadson, no caso. Quem ganhou aqui agora foi o André Daga. André Daga. Vamos ver aqui a print dele, ó. Tudo certinho. Com o bom sorte. Ok. Vai passar pela verificação dela. Del Gringo. Del Gringo. Eu queria que uma dessas facas viesse para alguém com menos de 100 dólares. Eu sei que, tipo, a galera que deposita mais tem mais chance. Mas, tipo, se eu pudesse pedir assim. Porra, a gente ainda... Não, mas agora também chegou na M9, na Karambit e na K, né, velho. Tipo, depositou mais tem mais chance. Mas agora a gente já chegou no nível master, né, velho. Pagar para um cara com poucos dólares agora que o maluco sai correndo pelado na rua de felicidade, velho. Está ligado? Ai, imagina pagar a K Gold Arabesque para alguém que depositou, tipo, pouco, velho. Tipo, existe um mundo. Existe um mundo. Bora. M9 Doppler. M9 Doppler. Foi. Parou no Lucas Laude. Tá? Tá. Aqui, ó. Sorte, sorte, sorte. Na verdade, sorte aqui em abril. Vocês, eu tenho que prestar atenção no sorteio, mano. Tá claro aqui, ó. Meu, ó, tá escrito claramente aqui, ó. Meu cupom é o sorte, que te dá 40% de bônus. Tudo aqui bonitinho. Sorteio da K Gold, mais 5 facas, ó, pra quem usar o meu cupom do CSGonete. Meu cupom é o sorte. E várias vezes eu falei durante a live, né, mano. É uma situação que me deixa meio que na berlinda, porque, tipo, dá pra ver que o cara usou o cupom. Só que, mano, por que que ele usou o cupom Saulo, velho? E ele usou o cupom sorte depois? E pega a visão, como é que ele percebeu a cagadinha que ele fez? Ele usou o cupom Saulo até o dia 11. A partir do dia 11, ele começou a usar o cupom sorte. Tem que prestar atenção, clã. Tem que prestar atenção, clã. Decidi o que que eu vou fazer, velho. É uma situação muito atípica. Eu decidi já o que eu vou fazer. Vou chamar ele no Instagram. Eu vou dar repique nessa faca, mas eu não vou deixar o menino sem nada, não, velho. Eu não consigo. Sirva de lição que nas próximas não vai ter, não. Vou dar uma skin a mais pra ele, foda-se. Não consigo, não consigo, clã. Não consigo. Solicitei aqui pra seguir ele no Instagram. Vamos ver se ele vê. E eu vou explicar a situação pra ele. Querendo ou não, é um cara que deposita bastante no site usando o cupom. Tipo, me fortalece muito. Não vou conseguir dar outro M9 Doppler pra ele, mas alguma coisa eu vou conseguir dar assim. Salve, irmão. Essa situação foi complicada. Eu não consigo tirar o prêmio teu, ou tirar o... Tipo assim, deixar você de mão vazia, porque eu fico vaca essa situação. Mas essa faca, realmente, eu vou ter que dar repique, infelizmente. Mas eu vou te mandar uma outra parada. Vou colocar ali pro gringo verificar também. Só se, tipo, realmente você depositou usando o cupom Saulo, né? E vou colocar outra parada aí do meu bolso, só pra não deixar você de mão vazia, fechou? Tamo junto, irmão. Mas não vai vacilar de novo, mano. Não vai rolar. Próximo mês já era. Tamo junto. Do nada surgiu mais uma skin nesse sorteio, né? Do nada surgiu mais uma. Três, dois, um, foi. Acho que eu... Acho que eu mandei... Sabe quem é o Hideki? É o Gu Editor, velho. Ele vai ficar tão chateado. Matheus Machado. Olha lá, o cupom sorte. Aparentemente tudo certinho no cupom sorte aqui. E o pior é que tá pagando pra entradas, tipo, 200, 100. Só que aí você vai ver a entrada do cara, ele colocou um monte. É que com esse bagulho do sorteio diário, a rapaziada vai tentando ganhar o sorteio diário e vai fazendo vários depósitos picados. Vamos lá. Imagina pagar pra um que só fez uma. Vamos lá. Carambite Doppler agora, hein, clã? Carambite Doppler. Oi. Esse Moacir ganhou um dos sorteios relâmpagos. Recentemente ele ganhou um dos sorteios relâmpagos, esse Moacir. 107. Fortíssimo. É do pai. Ele tá aí no chat, velho. Ele mandou no chat. É do pai. É do pai. Tá lá, velho. It's the time. Posso clicar aqui? Depois que eu clicar não tem mais volta. Posso, clã? Ai. 3, 2, 1. Boa sorte a todos. Essa roleta não teve tanta responsabilidade nas mãos nunca. Primeira vez que ela tá tendo tanta responsabilidade assim em suas mãos. Ai. Nossa, o Léo que foi beitado aí deve ter ficado um pouco... FETI! Nossa, FETI Zão! Nossa, FETI Zão! 200 dólares! 200 dólares! A mais cara pagou pra um cara com 200 dólares! Com 200 dólares ele ganhou 40 mil reais! Tô eu aqui! Será que ele tá aí mesmo, velho? Ele deve tá maluco. Ele deve tá maluco. Não creio. O FETI também tá. O FETI deve tá... Porra, beitou. Aqui foi um dos preenchimentos, né? Caralho! Espero que ele não tenha feito merda. Esperamos. Esperamos que ele não tenha feito merda. Aí, a face! A face do cidadão que acabou de ganhar uma skin de 40 mil! A face dele! Já vou perguntar aqui no DM dele aqui. Já vou mandar uma mensagem pra ver se ele tá aí na live, velho. Se ele tiver, vamos pedir pra ele entrar no Discord. Ele mandou um áudio. Saulo, eu juro por Deus, mano. Eu tava no... No MM. Aí, eu vi você no sorteando. Aí, eu fiquei, tá ligado? Aí, quando eu vi que não ia ganhando as facas, eu falei... Ah, mano, vou continuar no MM. Aí, eu abri agora, por último. E vi, mano, que saiu o meu nome, velho. Eu tô gelado. Olha lá, a declaração dele foi essa. Manda um áudio aí falando pra nós o que que tu vai fazer com essa AK que tu ganhou, então. Tu vai vender? Tu vai ficar? Tu vai aproveitar e esperar uma possível valorização? Conta pra nós o que que tu vai fazer com essa AK? Que em dinheiro vale 30 mil e em valor de skin 40 mil. Conta pra nós, vai. Ele vai mandar um áudio aqui. Ele mandou o áudio. Então, Salão, primeiro eu quero agradecer, né? Mas eu acho que eu vou esperar um pouco analisar. Aí, depois, eu acho que eu vou precisar vender. Pegar alguma faquinha da hora, montar um kitzinho da hora, né? E fazer uma cirurgia do meu olho direito. Eu preciso fazer. Eu tive um acidente de moto e descolhei a retina. Uns três anos atrás, eu preciso fazer cirurgia. E eu não fiz ainda pela falta de grana. Mas eu agradeço, cara. Vai ser de enorme ajuda, velho. Obrigado, velho. De coração, Salão. Tamo junto. Vou te seguir sempre agora. Pra sempre, mano. Quando você estiver com 60 anos, eu vou baixar lá no seu asilo e vou assistir sua live. Caralho, gode demais, velho. Pô, irmão, parabéns, viu? Parabéns demais. Agora tu tá tunado. Só vou esperar a verificação do gringo mesmo, que ele já consegue verificar hoje. Tudo dando certo. Amanhã essa AK já tá na tua conta. Factory New, bonitona. Tamo junto, irmão. Tá lá, velho. O menino precisa fazer uma cirurgia no olho esquerdo que ele sofreu há três anos atrás. Um acidente de moto. E mais pra frente, ele vai vender essa AK pra fazer essa cirurgia, velho. Tá lá. Tá lá, velho. Tá lá. Então, guys. É isso. Sorteio realizado. Parabéns aos vencedores. Lembrando que todos os dias tem sorteios relâmpagos, tá? No caso, hoje eu vou sortear essa Survival Crimson Web. Ainda vai ter alguém que vai ganhar hoje mais uma skinzinha aqui. Uma Survival Crimson Web. Todos os dias um sorteio relâmpago. E no final do mês, o sorteio mensal. Que no caso desse mês de maio agora, são duas Alps Fade mais cinco Facas Fade. Top demais esse sorteio também. O link pra você participar desse sorteio aqui vai na descrição. Fechou? Tamo junto, velho. Até mais. Até mais.